Olá pessoal, sejam bem-vindos a essa que é a nossa terceira, nosso terceiro episódio do Big Move, Bad Move. Muito obrigado pelas críticas, estamos a filtrar e tirar aquilo que há de melhor nas críticas e ver se melhoramos, né? O importante é que a maior parte das críticas são positivas, vocês têm estado a curtir, mas estão a partilhar pouco. Partilhem mais esse mal, partilhem mesmo, partilhem até chegar todo mundo, as pessoas citadas, as não citadas. O movimento Hipó precisa de uma cena destas, então não vamos deixar morrer, vamos sempre partilhar, partilhar, partilhar e partilhar e partilhar. E temos também estado a receber reações das pessoas citadas e obrigado a todos aqueles que de alguma forma reagem positivamente quando fazem parte do Bad Move, porque quando se faz parte do Big Move é easy, mas quando se faz parte do Bad Move, muita gente não sabe filtrar e leva aquilo para o lado pessoal. Mas nós estamos aqui, liguem, chamem-nos no WhatsApp, puxem-nos no Facebook, qualquer coisa, estamos aqui. E esse é o Big Move, Bad Move. Com o primeiro Big Move desta semana, nós vamos realçar aqui, se assim posso dizer, a ousadia do D-Man, ele que é um artista angolano, né? e reside em Benguela, que veio para Luanda fazer parte dos Sábados ao Vivo. Ou seja, é uma das atividades do Artes ao Vivo, liderada pelo Luquen, que acontece aos Sábados. O Dimen teve aqui em Luanda, no dia 30 de novembro, dia da aniversão da minha esposa, e fez a sua atividade no Espaço Bahia. Eu, por acaso, marquei presença, apesar de ser o dia da minha esposa, tirei alguns minutos e fui ao Bahia assistir. Foi tudo feito ao vivo, com algumas falhas de som e tudo mais, mas o artista em causa, o anfitrião, que foi o Dimen, esteve muito bem e foi fixe, senti a ousadia dele, senti a energia. Os seus familiares de Luanda tiveram presente, os seus amigos tiveram presente, e acima de tudo mandaram um Big Propos aí ao Lala, que é quem esteve por trás desse esforço todo, uma das pessoas que deu suporte ao Dimen. Então, Dimen, um dos grandes ativistas da arte em Benguela, ele tem responsabilidades acrescidas em Benguela, e nós falamos sobre isso. Então, um Big Propos para ti, continua com essa guerra, continua com essa força, tu vais chegar lá. Outro Big Move também de Benguela, vem também do indivíduo Benguela, que é o hidrogênio, apesar do hidrogênio conhecer bem Luanda, mas o hidrogênio também teve aqui em Luanda, e teve a sua atividade no First Place. First Place, para quem não conhece, fica no Zanga, é uma atividade liderada pelo Cool Clever, pelo Ancião, e o hidrogênio teve lá a sua edição especial no sábado, dia 7 de dezembro, no mesmo dia em que estávamos a fazer a atividade no Bahia, e foi fixe, segundo o Clever, segundo o Clever, foi das melhores atividades lá no First Place. E eu sei porque é que isso acontece, é que as pessoas, quando estão num sítio, numa zona que não é tanto a zona de conforto, empenham-se ao dobro, e houve esse empenho do hidrogênio, então a atividade aconteceu, foi fixe, hidrogênio e convidados, obviamente, mas ele é o cabeça de cartaz, então um Big Propos para o hidrogênio, pela ousadia também, e continua, continua, continua. Fazer mais e falar menos, fazer mais e falar menos, e assim as coisas acontecem. Outro Big Move tem a ver com a Piriline, com o Reptile, o Reptile que abriu a Piriline Bible Shop, que é mais um empreendimento deste rapper empresário, como sabemos bem, o Reptile é, além do rapper, é empresário, trabalha por conta própria, e é daqueles que têm estado a dar alguns exemplos para a nova geração, e não só para aqueles também que são da sua geração, e houve mais espaço, a Piriline Barbershop fica aqui no Benfica, é mais uma marca, é mais uma subdivisão, uma divisão da Piriline Hand, e então Propos ao Reptile, por mais essa ousadia, por mais essa iniciativa, nós estamos aqui para apoiar, se quiseres até, olha, o nosso programa está aberto à publicidade, fazemos promo da Piriline Bible Shop aqui em todas as edições, depois vamos fazer aquele deal básico, coisa rápida, o diálogo gira entre nós, rappers com rappers, hip-hoppers com hip-hoppers, e assim assim não acontece. Outro big move desta semana tem a ver com o Tassio, ou melhor, Mr. Groove, o Tassio J, Mr. Groove, que foi recentemente campeão com o Epax, no Global Dance Supreme, que é um campeonato, um evento intercontinental, que acontece todos os anos na África do Sul, e o Tassio e o Epax foram campeões do 2 vs. 2, que é a batalha de Popping, foram os grandes vencedores, e hastearam a bandeira angolana nesse grande evento, motivado por isso e pelos esforços e elogios que essa dupla recebeu, e o Tassio em particular, ele está de malas feitas para a Europa, entre aspas. A intenção dele para esse 2020, segundo o mesmo, tem já quase tudo preparado, apesar de ainda estar precisando de apoios, e vai para a Europa, mostrar aquilo que é a sua arte, mostrar aquilo que os angolanos sabem fazer, e tentar se ingrar nisso. A intenção do Tassio é viver disso, fazer isso, acordar com isso e dormir com isso, então nós temos aqui que dar força. quem puder apoiar os nossos grandes empresários do Hip-Hop, Nais Zulu, Krumabea, nós ouvimos nossos discursos no dia 7, então tem aqui uma oportunidade de provarem tudo aquilo que falaram, apoiem o Tassio e outros, porque nós também tivemos lá em Lee Groove, tivemos lá outros, de bom estar aqui a foto, vocês vão poder ver. então o Tassio vai para a Europa, ele quer fazer França e outros países, onde a dança é muito valorizada, e poder aprender um pouco mais. em Angola nós já tivemos outros artistas, que fizeram essas voltas, muito por conta dos apoios da Semba, por exemplo, nós já tivemos o DM, também um pouco por essas bandas, e enfim, e outros, e outros, não tão ligados assim ao Hip-Hop, mas, de alguma forma, saíram do Hip-Hop, então é fixe, um Big Probs para o Tassio, continua com essa força, nós estamos aqui para apoiar no que deve vier. Outro Big Move, ainda ligado à dança, e que ainda não está totalmente esclarecido, e ainda não foi tudo posto à mesa, é a parceria da Red Cola, com a dança, liderado por, pelo Killa, o B-Boy, a Red Cola vai passar a apoiar, algumas atividades, de dança, ou seja, esse movimento tem estado a ver com o rompimento, por exemplo, vamos passar a ver com a dança, batalhas, que vão acontecer, ainda não temos toda essa informação, mas temos garantido o apoio, da Red Cola, para essas atividades, tanto que, na última batalha dos gigantes, da RPL, Angola versus Moçambique, houve uma apresentação de B-Boys, que tenha mesmo já a ver com isso, foi então o grande lançamento, dessa parceria, que nós esperamos que seja grande, obrigado à Red Cola, obrigado à Red Friano, que tem estado a gostar no hip-hop, obrigado à diretora Tânia, com quem temos também boas relações, e já trocamos algumas ideias, algumas vezes, já trocamos não, já fomos lá apresentar propostas, e esperamos que tudo dê certo, se vocês estão a apertar o cu, continuem a apertar o cu, se não der certo, não é por vossa causa, se der certo, vosso cu vai arder, então é por aí, vamos, vamos que vamos, agora vamos passar para o Bad Move, infelizmente, essa é a parte que a maior parte, passa aqui a repetição, a maior parte das pessoas curta, a maior parte das pessoas, fica atenta para ver, por isso é que nós deixamos para o fim, e por regra, deixamos o mais quente para o fim, ok, mais quente na nossa perspectiva, obviamente, eu até vou beber um pouco d'água, sabe o que é do pessimista, pronto, já bebi a água, essa parte não vai passar, mas pronto, a rapper Capapim, em pleno programa de TV, chamou a Jaquilça de prostituta, eu não chamo ela para o Jaquilça, eu chamo que é o nome, que na qual eu mesmo sei, é o nome que quase todo mundo sabe, eu tenho medo, eu tenho vergonha de dizer, que a minha prostituta, eu sempre chamo ela de prostituta, para nós isso é um Bad Move, principalmente, porque quando você fala, sem apresentar provas, e mais, você tem rede nacional, a chamar uma mulher, igual a si, de prostituta, filha de alguém, não fica bem, não é good, para nós isso é Bad Move, sabemos que existe bife entre as duas, não sabemos de onde é que nasceu esse bife, mas isso é um Bad Move, em rede nacional, chamar a colega, a mulher angolana, a jovem angolana, de prostituta, ok, o argumento foi, que já lhe tinha convidado, para fazer parte, de um bacanal, e blá blá blá, mas não, prova isso, eu se fosse a Jaquiel, se fosse mulher, seria melhor que a Jaquiel, sem termos de prostituta, mas pronto, eu se fosse a Jaquiel, eu vou viajar um processo, um processo judicial, não estou falando de um processo disciplinar, por ser formado em recursos humanos, vamos viajar um processo judicial contra a Capapinha, e se quiser, eu deixo aqui o número da minha mulher, que é advogada, e pode servir muito bem, prepara-se os honorários, eu deixo aqui o número do Dr. Lelo Laza, que é só preparar os honorários, e avança com o processo, por calúnia e difamação, essas coisas não se fazem, vamos interpretar bem, a liberdade de expressão, vamos falar aqui, não, primeiro, vamos falar antes de um outro bad move, que não tem a ver com cash, não tem a ver com nada, depois vamos fechar com dois bad moves, que tem a ver com cash, o primeiro bad move é, no dia 7, de dezembro, de 2019, deste mesmo mês, nós realizamos um debate aberto, no Espaço Bahia, e depois de todas as confirmações, nós infelizmente, tivemos a ausência do MC Kappa, e do Adi Buchecha, que fariam parte do último painel, com o Cluma Beia, e seriam então os oradores do último painel, sem qualquer comunicação, esperamos pelo MC Kappa, esperamos pelo Adi Buchecha, infelizmente, não se fizeram presente, eu, já me encontrei com Adi Buchecha, falamos rapidamente, isso foi no Luan de Pop Festival, eu disse, Adi Buchecha, tiveste um bad move, eipa, não, não vamos já falar, não estou guiado, mas do MC Kappa, infelizmente, ainda não cruzamos, não, ainda não cruzamos, não, também cruzamos no festival, mas ainda não falamos sobre isso, mas, em nome das pessoas, que estiveram lá presentes, esperavam ter essas pessoas, eu peço desculpa, pela ausência dos dois, e foi um bad move deles, MC Kappa e do Adi Buchecha, nós niggas, mas foi um bad move, outro bad move dessa semana, e mais um, vamos começar por falar do Espaço Bahia, há dois ou três anos, há três anos, nós, bloggers, realizamos uma atividade, uma temporada bem eficiente, aliás, tudo que nós, bloggers, fazemos em conjunto, por regra, é atividade beneficente, tanto os jogos, bloggers versus rappers, e as temporadas no Bahia, ou qualquer show que tenhamos feito, em outro local, são atividades beneficentes, de caráter extremamente solidário, e a última atividade, que nós tivemos no Bahia, a última temporada, que normalmente vem antecedida, ou sucedida, de um jogo, futsal, bloggers, vezes rappers, para nós amelharmos, o maior número de coisas possível, que seja, bens, bens alimentares, ou, 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 ou outros, e, monetários, no caso do Espaço Bahia, infelizmente, nessa temporada, não nos foi dada, a nossa percentagem, porcentagem, já andamos a pressionar o Luquene, que é o nosso interlocutor, ou seja, a ponte de ligação, entre os donos do Espaço Bahia, e os bloggers, e faz o papel de gestor, das atividades, mas sabemos nós, que ele não é o gestor financeiro, já andamos a chatear o Luquene, isso foi um pouco antes do Bahia, fechar as portas, mas, infelizmente, não nos é dada, nenhuma resposta, nós queremos, o nosso dinheiro, então, nós queremos, as nossas verbas, agradecer aqui, mais uma vez, os artistas, que fizeram parte do cartaz, Fader Mac, Odigüino, Biura, Fet Soldiers, e outros, outros vários, Selder, Augustus, enfim, outros vários, que tiveram nessa atividade, que foram lá, doar o seu tempo, e o seu talento, para nós todos, conseguimos angariar alguma coisa, e para depois, então, fazermos chegar a um lado, idosos, ou de crianças, enfim, aquilo que nós iríamos decidir, nós, na verdade, o que conseguimos, foi levado ao El Betel, por sugestão, de um dos integrantes, dos bloggers, e, com isso, acho que fez o quarto, ou quinto centro, que nós já fomos, nós já fomos em vários centros, com as nossas atividades, várias, desde idosos, a crianças, e não só, então, bad move, do Espaço Bahia, que não nos dá nenhuma comunicação, bad move do Luquen, que espera, a nossa, o nosso chatear, quando sabe, que há essa situação, por resolver, espero que o melhor, espero que essa informação, chegue, e vamos fazer, as coisas acontecer, ser grêmio, levar as coisas, nas miúdas, nos idosos, nas crianças, atenção, 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 o país precisa de crescer, e essa é a nossa contribuição, além de sermos postadores, além de fazermos matérias, disso, daquilo, nós também temos esse caráter, solidário, e esse foi um bad move, do Espaço Bahia, e não se fala mais de nada. Outro bad move, que foi sério, para quem usa a rede, ou a rede social do Twitter, foi um barulho tremendo, recentemente, porque o Tully, fez uma ligeira brincadeira, após a Eva ter postado uma foto, com a camisola do Pedro, onde o Tully faz uma comparação, da Eva, até nos clubes, são iguais, ou são diferentes, por exemplo, a Eva do Pedro e a Vande, é do 1º de agosto, até depois de alguns, do primeiro comentário da Eva, foi no relax, com a primeira resposta, dizendo que eu não faço parte de nenhum clube, gosto das camisolas dos clubes, mas não tenho nenhum clube de preferência, e depois nessa mesma conversa, entre o Dino e o Cross, e aí as coisas aqueceram, não sabemos como o Dino entrou, se foi mencionado, se entrou para apontar, o que sabemos é que a Eva, não gostou, da brincadeira a seguir, e repostou, e depois daquilo, foram conversas atrás de conversas, vamos passar algumas aqui, conversas atrás de conversas, que foi depois, comparação disso e daquilo, quer dizer, e foi um assunto, quente, quente, quente no Twitter, que culminou, primeiro, com a Eva, ter de bloqueado o Dino e o Tully, o Tully não, o Dino só, segundo, com o Dino, ter publicado, uma pesquisa feita no seu programa, sobre, qual é a preferência das ruas, em termos de Eva versus Wanda, nós, bad move, big move, achamos que foi um bad move, não só por serem duas ou três pessoas de referência, a nível do hip hop, discutir em rede, pública, sobre um assunto, apesar de ser do hip hop, mas é sobre um assunto que se podia evitar, mas também, por, por acharmos que aquilo não teve fio, nem cabeça, ou perna, nem cabeça, ou sei lá, whatever, como é que se diz, era uma coisa totalmente desnecessária, para aquele momento, para o dia 25, que até foi o dia de Natal, e, e, não sabemos se, epa, foi um começo estranho, e um fim, mais estranho ainda, então foi um bad move, era um assunto que podia muito bem ser evitado, obviamente, que nós a fazermos aqui a classificação, não quer dizer que somos os perfeitos, que não erramos, que não falhamos, que não discutimos também por coisas desnecessárias, mas, é onde está do que diz, faz o que eu falo, e não o que eu faço, exatamente por quê? Porque às vezes, quando estamos na posição de assistentes, com a consciência, com a mente bem mais clean, para poder avaliar as coisas nos vários ângulos, daí a nossa classificação de bad move, outro bad move, já para fechar, é o fato, nós tivemos o festival, o Andy Pop Festival, no dia 14 de dezembro, e hoje, já estamos no novo ano, embora estejamos a gravar isso hoje, dia 30, 31, se o pessimista não demorar a editar, em dois, três dias, não estaremos fora, ano novo, e ainda há muitos artistas que não foram pagos, ou sabe, a atividade tem que patrocínio da Uniteira e a Cuca, então, ou sabe, há que se honrar com os compromissos, com os contratos, estamos a fazer besteira, a comunidade de hip hoppers, hip hoppers, não são, não são mansinhos, não são aqueles que gostam de ficar sem falar, obviamente que há muitos que nessa altura estejam intimidados, mas a mim, por exemplo, e eu fiz do propósito, eu tenho prova, áudio, mensagens, de alguns artistas que ainda não recebem, não recebem, e filo, por quê? Porque, ao divulgar isso, provavelmente, pelo peso das marcas, blá, 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 LS, New Vibe, Cle, Uniteira, Cuca, pode surgir a desinformação, de que não, ou contra a informação, mas pronto, aqui também tem um direito de resposta, atenção, quem quiser, vem aqui e fale, em nome do grupo, em nome de todos, nós estamos abertos, no próximo bad move, metemos aqui uma outra cadeira, ou nessa mesma cadeira, e podemos falar abertamente sobre o assunto, mas pronto, o facto é, que alguns artistas, não afirmo por todos, alguns artistas ainda não foram pagos, não na totalidade, mas outra parte, que era, que era, suposto receberem já, até hoje, o momento em que falamos, não foram pagos, e, e, essa informação nós não podemos, não podemos confirmar, mas sabe-se, que os outros artistas, que vieram de fora, já foram todos pagos, já, suas dívidas foram, todas, pagas, e não há nenhum problema, o problema são, com os que gastam, e, supostamente, aqueles que têm menos base, embora, dentro desses, não pagos ainda, há, também, outros com base, como eu sei, de um determinado grupo, em que é um elemento do grupo, que está a agarrar os outros, para não se manifestarem, ou para não, para não falarem, de forma, é para, para serem mais pacientes, por razões, de negação, de proximidade, com a organização, do evento, ninguém, não trazem as suas mãos, cada um tem que lutar pelo seu, cada um tem que discutir, pelo seu direito, antes de chamar o advogado, nós também, temos que discutir, pelo nosso direito, melhorar o que está bem, corrigir o que está mal, e passa pelas pessoas, manifestarem-se, mostraram o seu descontentamento, muito obrigado, feliz ano novo a todos, mas antes de fecharmos, vai passar aqui, um extrato, de, duas músicas, e eu quero que vocês comentem, a respeito, eu não vou falar nada, nada, vocês é que tem, comentar no YouTube, aí nos comentários, comentem no Facebook, nos grupos do WhatsApp, vocês é que sabem, é de preferência no YouTube, comendo. vamos ouvir o outro, muito show da minha agenda, quando lanço, lanço o benga, trabalho tipo que tem um bamba, sem tempo pra tua lenga lenga, tá doer, é difícil que tá doer, tá doer, tá doer, tá doer, Feliz ano novo a todos, muito obrigado, comentem, nesse mesmo canal, vamos divulgar aqui, aqueles que nós achamos, que foram os melhores do ano, vamos fazer aqui um resumo, sobre o ano de 2019, em termos do Hip Hop, fiquem ligados a nós, subscrevam, partilhem o canal, com todo mundo, Instagram Hip Hop Angola, Twitter Hip Hop Angola, aqui no YouTube, é o canal onde vocês estão, é só subscrever aqui ao lado, Facebook Hip Hop Angola no ponto net, põe-me dessa forma, www.facebook.com, né, barra Hip Hop Angola no ponto net, a página que é a parceria nossa, é a única, se forem por esse caminho, não me confundir com nada, peace off, fiquem todos em paz, que esse ano 2020, seja um melhor ano, para todos nós, Angolanos, e para o Hip Hop em particular. todo mundo a lidar, um anda – a lida – a lida – e – a lida – Obrigado.